Um duelo entre Ziza Carvalho e Júlio Arcoverde. Um duelo entre Ziza Carvalho e Júlio Arcoverde. Segundo a Apoliana, esse duelo gravita em torno da cannabis sativa. Explica. Amadeu, ontem foi colocado, na verdade, foi divulgada a pauta da reunião da CCJ e não havia na previsão dessa pauta, a gente está vendo aí na tela o duelo do Ziza com o deputado Júlio e os próprios membros da CCJ que ontem votaram esse projeto sobre a pesquisa e o plantio de cannabis medicinal, os estudos para esse plantio e, consequentemente, a comercialização para pacientes que precisam dessa medicação para alívio da dor, para melhorar o sono, por exemplo, pacientes que têm Alzheimer, pacientes com problemas neurológicos, câncer. São diversos estudos e ensaios que já apontam para o uso dessa medicação e há pacientes no Brasil já que utilizam. O Piauí, assim como outros estados, Mato Grosso, Paraíba, Rio de Janeiro, tentou regulamentar através desse projeto do deputado Ziza, mas caiu ontem na CCJ, foi arquivado e, para surpresa do deputado, foram dois pontos. Ele disse, olha, Poliana, a gente tinha... Peraí, sendo arquivado esse ano não trata mais? Não trata mais, só na próxima legislatura. Ano que vem pode apresentar de novo? Isso, próximo ano legislativo pode ser apresentado. Ok, mas vamos lá. Aí, qual foi a revolta do deputado? Ele disse, olha, primeiro, eu estava viajando... Tem áudio dele? Tem o áudio dele, mas só para a gente resumir primeiro a questão da treta política, ele disse, Poliana, olha, eu estava viajando, esse assunto não estava amadurecido ainda para a gente colocar em votação na CCJ, o relator colocou extra pauta, ou seja, eu não sabia que esse projeto... Quem é o relator? Júlio Arcoveiro. Júlio Arcoveiro. Colocou sem meu conhecimento e aí ele deu a justificativa sobre a questão legislativa e do mérito que foi analisada pela CCJ, que é o áudio do deputado. Vamos lá. Não é política de segurança pública, não é política de legislação nacional, penal, que os estados podem suplementar, tem nada a ver. Isso é uma competência concorrente da União, estados e municípios. Cada estado e município e a União podem fazer sua política de saúde pública específica, tanto que foi aprovada em vários outros estados da federação e tramita em outros estados da federação e vão ser aprovadas. O Ziza acredita numa manobra, ele até fala, olha, esse relatório é ridículo por falar em política antidroga e acredita que se trata de fundamentalismo político-religioso. Eu conversei com o deputado Júlio Arcoverde e ele disse, olha, quando a pessoa quer criar problema, ela cria mesmo. Ele explicou que esse projeto já estava pautado na última reunião e ele, como relator, tem liberdade de colocar em pauta quando bem entendeu. Perguntei, sim, mas o deputado Ziza disse que não estava ainda amadurecida. Ele disse, ah, mas ele não me falou isso, não deixou isso claro para mim. Então, o que o Júlio respondeu? Olha, a gente analisou a constitucionalidade, só que, Amadeu, diversos outros estados estão analisando essas matérias com possibilidade de aprovação. Tem uma portaria da Anvisa que regulamenta os tipos de plantas que podem ser cultivadas para pesquisa. É um assunto polêmico, caro, que muitas vezes é confundido, né? Por que esse assunto é polêmico? Porque ele é confundido. Ah, eu vou deixar... Preste atenção aqui à minha pergunta. Por que o estudo, o desenvolvimento de uma medicação para um doente é polêmico? Porque se falar em plantar maconha, mas não é plantar maconha deliberadamente, não é plantar maconha de todo jeito, não é fazer uma roça de maconha no quintal de casa. É pesquisa, é trabalho, tem estudo. Então, são diversos fatores que são seguidos. Eu não entro na minha cabeça. Você explica, explica, eu não consigo entender como é que você pesquisar um remédio para uma doença, para um doente, é polêmico. Alguém é contra. Eu não consigo. Até porque o Paulo Cisazin disse que todo medicamento basicamente vem de plantas. De plantas. São drogas. Sim. E depois você, inclusive, faz tratamento químico disso, que é veneno. Toda medicação que a gente compra em farmátero, um pedacinho que é químico e que faz mal. Todo medicamento é assim. O que vale é a... A dose. A dose e também, assim, o cálculo, a balança do benefício, efeito colateral. Se o benefício é maior, está tudo certo. Mas, no caso de plantas, nem há efeitos colaterais. Eu não entendo, não. O que foi, Farol? Não, só eu conversei também com o deputado Júlio, porque eu recebi ontem à tarde esse material. Me chamou a atenção, porque, como você bem explicou, é o uso científico do princípio ativo da maconha. Nem é da maconha em si. E aí ele disse, Ari, o que me norteou foi, existe essa mesma discussão no Congresso Nacional, para liberação em todo o país. Então, eu achei por bem que o Estado não tem como fazer isso agora, se vai ser liberado, provavelmente... E porque os outros estados já fizeram. É competência concorrente, Ari, é competência concorrente. E aí, o meu comentário é, a polêmica, que não, na verdade, não deveria existir, é que as pessoas confundem por desinformação com o uso recreativo da maconha, com o cigarro que você fuma. Os doentes, pessoas que têm Alzheimer, que sofrem de dor crônica, eles vão receber um remédio que tem cannabis ativa, que é o princípio ativo da maconha. Vem cá, o que é pior, a morfina ou a maconha? A morfina. A morfina é muito mais forte. E a morfina não é aplicada, não, em pacientes com dor? Com prescrição é aplicada. Não, sabe, eu não consigo... Amadeu, é uma questão de moralismo, né, da sociedade. É um valor que se coloca ali em cima do mesmo objeto, mas coloca um valor diferente. Eu, sinceramente, e acho que se há outros estados que fizeram, até do ponto de vista constitucional também, não deveria ser o entendimento. Lembrando que na Câmara, essa luta é da vereadora Iuzuela Calixto, que se aliou ao deputado Ziza Carvalho, para tentar fazer uma aprovação constitucional. Não, eu não sei quem é que está do lado de quê. Eu quero dizer que essa causa...